O que é o Jiu Jitsu? E a Gracie Barra, o que o senhor acha como representante da Gracie Barra aqui desse crescimento do Jiu Jitsu aqui em Brasília? Tem 700 atletas aqui nesse brasileiro. A escola Gracie Barra tem crescido muito, certo? E tem tomado uma nova direção em todas as suas unidades. Existe um programa que foi implantado pelo nosso professor Carlos Gracie Júnior, que todas as unidades seguem. Então com isso a gente tem trago mais adeptos ao Jiu Jitsu e tem causado esse crescimento. Acabando, aumentando o número de participantes dos eventos também. Com certeza, com certeza. O legal da Gracie Barra é que ela participa de tudo, né? Eu estive lá na Bahia semana passada, eu estive na Gracie Barra lá. Vim aqui, tá o senhor aqui. Manaus tem Gracie Barra lá. Quer dizer, o pessoal vai pra lutar pra ganhar a medalha. Com certeza. É uma escola muito grande, certo? E os atletas dessa escola, eles gostam do Jiu Jitsu e estão toda hora querendo mostrar o seu serviço. E por isso que a gente está em todas as competições. A gente está até se preparando mais também pro Brasileiro, que vai ser agora dia 17, lá no Rio de Janeiro. E também estão se preparando pro Senk Mono, no Gui. E também depois tem o Mundial, né? Ah, com certeza. A gente está fazendo a preparação dos nossos atletas, fazendo campeonatos internos pra fazer uma filtração pra mandar somente os melhores. E chegar lá e medalhar todo mundo? Com certeza. A gente vai medalhar todos os atletas, a gente faz um trabalho pra que isso aconteça. O professor não gosta de falar, mas quais atletas o senhor acha que tem chance real de medalha no Brasileiro no Mundial? Olha, os atletas que eu vou destacar da Grace Barra, certo? São atletas já conhecidos, tanto aqui como fora daqui. Gilmar Oliveira, Elton Nogueira, você entende? Augusto César, Frederico Queiroz, certo? São atletas que podem trazer um resultado positivo pra Brasília. Legal, então. Vamos falar com os empresários aí. Vamos prestar atenção nesses nomes, que o campeonato vai ser nos Estados Unidos, né? Em julho. Isso, vai ser nos Estados Unidos. Na Califórnia, esse ano? Isso, na Califórnia, mais uma vez. E a gente tá contando aí, certo? Com a nova administração de Brasília, secretaria, certo? Pra nos apoiar. Vamos tá tentando conseguir uma entrevista com o secretário, pra ver se conseguem as passagens. Com certeza vai conseguir, porque Brasília tá investindo bem no esporte. Graças a Deus. O governador Agnello, agora mesmo, o administrador regional, falou que o governador Agnello tá investindo. E ajudar a trazer medalha de ouro também daqui, né? Com certeza, por isso vai valorizar muito mais a nossa cidade, certo? E vai trazer muito mais atletas para o nosso esporte. É isso aí. Professor, obrigado por ter conversado com a gente. Quer deixar um recado pra alguém? Agradecer algum patrocinador? Bom, eu queria agradecer o pessoal da Yamarache, que tá sempre do nosso lado, certo? Pra mim é o Kimono do Guerreiro. E queria também mandar um abraço pro pessoal da Notório, tecnologia e soft, que também ajuda muito os atletas de Brasília. E um abraço pra vocês da X-Combat, certo? Que tem crescido e valorizado os atletas. Isso tem dado um destaque a gente, não só aqui, como em todo o Brasil. Agradecer pessoalmente a vocês. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês que a gente tá crescendo, graças ao apoio dos... É em cima, tudo é em cima dos faixas pretas, né? Porque dá trabalho, você tem que reunir os atletas, tem que pagar a inscrição. Isso. Algumas vezes você tem que viajar pro Rio de Janeiro, pros Estados Unidos, pra Europa. Hoje são muitos compromissos, né, professor? E se não é, a base de tudo tá na academia. E os eventos acontecem em cima das inscrições dos atletas. Isso. Então, vocês é que são os heróis. Eu apenas falo, conto o que vocês fazem pros outros. É isso que mandou. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Muito obrigado mesmo. Falou, professor. Paulo Jesus, diretamente aqui do Campeonato Brasileiro, da região Centro-Oeste, Ginásio do Cruzeiro, Brasília. Professor, parabéns aí.